Um grito de criança, né Sabrina? Eu vou gritar Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, a gente tá aqui, Sabrina, Sara Oi pessoal Gente, a gente... Eloá tá ali, vem Eloá pra falar com o pessoal E Lolo Pessoal, a gente tá aqui na casa da vovó, né Sara? E a gente vai mostrar pra vocês que aqui do lado tem uma casa abandonada Aí a gente vai gravar pra vocês, né Sabrina? Pois é, como será dentro com essa casa, hein Sara? Uma casa abandonada Espera que não seja nada de terror, né? Será que eu tenho alguma coisa de terror? Acho que não, né? Acho que não Agora é abandonada Nada de terror Nada de terror Na armária Não, a casa abandonada Não tiveram Vocês escutaram esse grito? Eu escutei um grito Foi a Lola Não, eu ouvi um grito mesmo Eu espero que não seja lá Mas vamos lá, pessoal Olha aí Não se esqueça de deixar o like, vai a Lola O like E se inscrever no canal E bora lá, avançar Vou pegar aqui a Lola Que a Lola vai com a gente Ela é muito corajosa Eu sou corajosa Isso aqui, ó Sabrina abriu Tem essa porta Toda Gente, vocês estão escutando? O que, Sabrina? Gente, é sério? Ai, meu cabelo Gente, eu vi um grito de criança, né? Sabrina Eu vou gritar Gente Ai, minha gata Ai, minha gata Ai, minha gata Ai, minha gata O que você achou? Ai, minha gata Gente Gente Gente, a Bé Não é dar certo A gente entrar aqui Ai, nossa Ai, minha gata Não é dar certo Deixa eu virar aqui a câmera um pouquinho Gente, olha só aqui, ó Não, pai Ai Nossa Vixe, tem alguma pessoa aí Porque é porque fechou a porta Ai, gente Deixa eu virar aqui Ai, sim O que é isso? Ai, que foi? Que foi, Sarah? Tem uma pessoa aí O que? Tem uma Ai, meu Deus Sério? Meu Deus Meu Deus, a mão mudei Tá aqui Gente Gente, tem alguma pessoa Olha os dois Estão vindo Cadê Sarah? Sai, Laura Corre Meu Deus Tu viu, irmão? O que é aquilo? Meu Deus Vocês viram alguma coisa? E aí Tem alguma pessoa mesmo aí? Ai Deixa eu ver Deixa eu ver, pessoal Pelo amor de Deus O que que é isso? Corra, nossa pênis! Vem lá, pênis! Vem lá, pênis! Vem lá, pênis! Gente! Gente! Quem é que tava ali? Gente, eu vi o Zap, pessoal! Que Zato é pânico? Zato é pânico! É o que? Não, mas nós com as duas coisas. Pois é! Gente! Ele se escondeu no outro lugar. Vamos ver, vamos ver. E ela tá pesada! Gente, eu tenho seis anos, tá? Eu tenho seis anos. Shhh! Olha! Tá, não tá, Sabrina? Ai, eu vou gritar. Deixa! Outra gata! Não! Não! Meu Deus! Quem é que tá nos assustando? Não, Sarah! Deixa o porco, ó! Meu Deus! Quem é você, Zap? Eu vou jogar você no lixo! Ah! Quem é você? Eu vou jogar você no lixo! Sarah, quem é, Sarah? E o quê? É o Zap! Meu Deus, e agora? Gente, é o Zap! Ai, Sarah! Sarah, abra essa porta! Sarah, não deixa fechar! Meu Deus! Vou botar essa porta! Pois é! Cadê o gato? Tava essa? Ele pegou! Tá, One? Eu tenho um gatinho! Gatinho, fica aí, se esconde, minha querida! Gatinho, fica aí, se esconde, minha querida! Pessoal, é uma pessoa que tá dando susto nela, na gente! Quem é que será que é, hein? Eita, já entrou! Vamos lá ver o quê? Meu Deus! Quem é você, Zap? Não é o Zap! Meu Deus! Ai, Senhor! Eu tô morrendo! Quem é você? Eu tô morrendo! Sai daí e mostra quem é! Gente, o pessoal, a gente não sabe, né, Sabina? Quem é que tava nos assustando? Era um Zap, é o Pank, não sei nem o que é mais! Eu só sei que a gente não vai mais voltar lá nessa casa, né, meninas? É sim! Mas se vocês gostaram desse vídeo... Deixa o like e se inscreva no canal! Eló, vamos pedir o like! Bora, Eló! E aí, pessoal! Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, tchau! E aí, tchau!